Entrar Crer Acreditam Crer Acreditam Crer Acreditam Crer Acreditam Notar 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 Curso 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 Manga 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 Puntuacion Punto Puntuacion Puntuacion Punto Puntoacion Negocio. Un negocio. Horno. Examen. Honesto. Honesto. Entrar. 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 Crer. Acreditam. Crer. Acreditam. Nota. 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 Curso. 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 Manga. 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 Puntuación. Punto. Puntuación. Punto. Negocio. Un negocio. Negocio. Un negocio. Horno. Forno. Horno. Forno. Examen. Exam. Examen. Exam. Honesto. 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 Através de. Através. Através de. Através. Através de. Através. Charla, bat papu, charla, bat papu, charla, bat papu, charla, bat papu, adivinar, acho, adivinar, acho, adivinar, acho, adivinar, acho. Encima Humano repetir corte adicionar detrás detrás querido querida bate-papo adivinar acho adivinar acho em cima em cima em cima em cima com 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 Humano Repetir Corte Tribunal Añadir Adicionar Añadir Adicionar Detrás Atrás Detrás Atrás Querido Querida Querido Querida Loco 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 Herir Machucar Herir Machucar Herir Machucar Herir Machucar Repentino De repente Repentino De repente Repentino De repente Repentino De repente Oficial 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 Conjunto Cometa Pipa Cometa Cometa Pipa Cometa Pipa Solitario 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 Libertad 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 Calor. Calor. Lançar. 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 Loco. Querir. Machucar. Repentino. Oficial. Conjunto. Conjunto. Cometa. 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 Pipa. Solitario. 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 Libertad. Liberdade. 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 Calor. 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 Lanfar. lançar truco Truco Mariposa Cáscara Concha Cáscara Concha Cáscara Concha Cáscara Concha Florero Vazo Florero Vazo Florero Vazo Torre 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 Crecer Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Batalla Batalla Airnav Truco Truque 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 Mariposa Borboleta Mariposa Borboleta Cáscara Concha Concha Florero Vaso Florero Vaso Torre 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 Crecer Crecer Cres Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Batalla 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 Aeronave Airnav Aeronave Airnav Pistola Armet Fogum Pistola Armet Fogum Pistola Pistola Armet Fogum Frase 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 Aceitar. Ciego. Ciego. Mojado. 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 Excursión. Tor. Excursión. Tor. Excursión. Tor. Excursión. Tor. Alarm. 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 Puente. Punz. Puente. Punz. Plata. 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 Pistola. Arma de Fogo Pistola Arma de Fogo Frase 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 Cura 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 Aceptar Aceitar Aceptar Aceitar Ciego Cego 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 Mojado Molhado 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 Excursión Tor Excursión Tor Alarma Alarm Alarma Alarm Puente Punto Plata Diário Diário Talento Erro 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 Error Erro Guerra 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 Derecho em linha rita Derecho em linha rita Derecho em linha rita Derecho em linha rita Estúpido 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 Práctica. Desenvolve. Desenvolve. Viva. Vivo. Viva. Viva. Vivo. Viva. Vivo. Seguir. Segue. Seguir. Seguir. Segue. Seguir. Segue. Diário. 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 Talento. 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 Error. 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 Guerra. 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 Derecho. En linha Rita. Derecho. En linha Rita. Estúpido. 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 Práctica. Prática. 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 Desarrollar. Desenvolve. 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 Viva. 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 Vivo. Vivo. Seguir. Segue. 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 De acuerdo. Aceita. De acuerdo. Aceita. De acuerdo. Aceita. De acuerdo. Aceita. Momento Viaje 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 Viaje, viajem, 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 regresso, retorna, regresso, retorna, regresso, retorna, doble, em dobro, doble, em dobro, doble, em dobro, cerca, 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 Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Grande. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Ampla. Grande, ampla, Lana, la, lana, la, lana, la, lana, la, rodar, Pista, rodar, Pista, rodar, Pista, rodar, Vista De acordo Aceita De acordo Aceita Momento 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 Viaje 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 Regreso Retorna Regreso Retorna Doble Em dobro Doble Em dobro Cerca 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 Dibujos animados Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Grande Ampla Grande Ampla Lana Lana La Lana La Rodar Vista Rodar Vista Un Relajar. 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 Já seja. ou. Já seja. ou. Já seja. ou. Estómago. estômago suficiente o suficiente já salvaje selvagem salvaje selvagem salvaje selvagem salvaje selvagem vela 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 elemental 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 Elemental. Elementar. Gol. Objetivo. Gol. Objetivo. Gol. Objetivo. Gol. Objetivo. Mente. 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 Mente Relajarse Relaxar 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 Já seja Ou Já seja Ou Estômago 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 Suficiente 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 O suficiente Já 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 Salvaje Salvagem Salvaje Salvagem Vela 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 Elemental Elementar 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 Gol Objetivo Gol Objetivo Mente 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 Guisante Ervilha Guisante Ervilha Guisante Ervilha Guisante Ervilha Em voz alta 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 Consultório. Amistad. Claro. 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 Campo. 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 Fresa. Morango. Fresa. presa inteligente inteligente guisante guisante em voz alta clínica consultório trabalho trabalho fundo amistad amizade amizade claro 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 campo 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 fresa morango fresa morango inteligente 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 bastante 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 Carpintero Carpintero Aluno Aluno Soltar Solta 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 Soltar Solta Película Film Corte Educado Corte Corte Educado Corte Educado Adelante 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 Adolescente Benedicente Bastante 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 Carpinteiro 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 Cazar Caçar Cafar Caçar Alumno Aluno 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 Soltar Solta Soltar Solta Película Film Película Film Mentira 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 Cortes Educado Cortes Educado Adelante Adiante 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 Adolescente 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 Ocioso Masticar. Masticar. Masticar 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 Insecto 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 Enojado, louco, orgullo, orgullo, orgullo. Importar, importam, 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 ladrão, 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 ladrão. PERDER PERDER INVITA конVIT INVITACION INVITAACION CONVITE INVITAACION CONVIT Sorpresa Ocioso Ocioso Masticar 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 Insecto 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 Enojado Louco Orgulho 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 Importar Importam 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 Ladrón Ladra-o Ladrón Ladra-o Perder Perderse Perder Perderse Invitación Invitación Convite Invitación Convite Sorpresa 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 Cansado 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 Acosta Aguja Agulha Extraño Muito Templo Golpe Batida Golpe Batida Golpe Batida Golpe Batida Diapositiva Deslizar Diapositiva Deslizar Diapositiva Deslizar Diapositiva Deslizar Deslizar Sobrino Sobrinho Sobrino Sobrinho 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 Cansado 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 Resto Gesto 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 Apuntalar Costa Apuntalar Costa Aguja Agulha Aguja Agulha Extraño 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 Mucho Muito Mucho Muito Templo 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 Golpe Batida Golpe Batida Diapositiva Deslizar Diapositiva Deslizar Sobrino 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 Alegría 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 peça, trozo, peça, trozo, peça. unirse, juntos, unirse, juntos, unirse, juntos, unirse, juntos. emprestar cadeia cadena Cadaya Cadena Cadaya Cadena Cadaya Jefe Patrão Jefe Patrão Jefe Patrão Jefe Patrão Entre 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 Nadie Nadie Promédio média jabón alegría, alegria, alegria, alegria trozo, peça, trozo, peça unirse, juntos, unirse, juntos prestar, emprestar, emprestar cadena, cadeia, cadeia jefe, patrão, jefe, patrão entre, 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 entre nadie, ninguém nadie, ninguém promedio, média promedio, média jabón, cibonet jabón, cibonet zona, aria zona, aria zona, aria zona, aria brillar brillo brillar brillo brillar brillo brillar brillo media significar media significar media Significar Media Significar Grueso Grosso 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 Cerebro 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 Periódico Jornal Periódico Jornal Periódico Jornal Periódico Jornal Golpear Acertar Golpear Acertar Golpear Acertar Golpear Acertar Tos 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 Hesco Hesco Tos Montaña Zona Área, zona, área, brillar, brillo, brillar, brillo, media, significar, media, significar, grosso, 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 cerebro, 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 periódico, jornal, periódico, jornal, golpear, acertar, golpear, acertar, tos, 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 niebla, névoa, niebla, névoa, montaña, 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 sangre, sangue, 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 Sangre, sangue, siglo, sécum, siglo, sécum, siglo, sécum, siglo, sécum, poder, 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 poder. poder, 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 ángel, ancho, ángel, ancho, ángel, ancho, polo, 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 voz, 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 acuñar, moeda, 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 acuñ futuro deseo gimnasio sangue sangue siglo século poder 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 ángel anjo 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 polo 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 voz 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 acuñar mueva acuñar mueva futuro 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 deseo 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 gimnasio academia gimnasio academia lucha luta lucha luta lucha luta lucha luta falso 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 excelente exemplo 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 subida escalar subida escalar subida escalar subida escalar Colina Examinar Aburrido Massante Arco Lucha Falso Falso Ejemplo Exemplo Subida Escalar Subida Escalar Enorme Imenso Enorme Imenso Colina 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 Examinar 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 Aburrido Massante Aburrido Massante Arco 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 Ladrar Latido Ladrar Latido Ladrar Latido Ladrar Latido Antigo 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 juiz prisão especialmente 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 muestra 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 a mostra infierno Inferno Cebolla Cebolla Ninguna Oscilación Balanço Oscilación Balanço Oscilación Balanço Oscilación Balanço Ladrar Latido Latido Antiguo 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 Juez Juiz Juez Juiz Prisión 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 Especialmente 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 Cebolla, 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 ninguna, nenhum, ninguna, nenhum, oscilación, balanço, oscilación, balanço, juventud, 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 temperatura, 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 Estrutura Campana Haltura Índice Piloto Semilla 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 Billetera Certo Cierto Juventud Juventude 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 Temperatura 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 Estructura 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 Campana Campaña Campana Campaña Altura Índice Piloto Semilla Semilla Billetera Certo Hervir Hervir Poema Poema Suave 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 Sufrir Sofrer 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 Recuperar Educar Educar Ya que Desde ya Ya que Desde ya Desde ya Sin 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 Si Ataque Termino Prazo Termino Prazo Termino Prazo Termino Prazo Hervir. Fervir. Hervir. Fervir. Poema. 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 Suave. 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 Sufrir. Sofra. Sofrir. Sofra. Recuperar. 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 Educar. 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 Já que. Desde há. Já que. Desde há. Sim. Sem. Sim. Sem. Ataque. 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 Termino. Prazo. Termino. Prazo. Unión. 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 Boda. Casamento. Boda. Casamento. Boda Casamento Boda Casamento Visão Vista Visão Vista Visão Vista Visão Vista Universidade 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 Fresco 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 Ausencia Falta Ausência. Falta. Ordenado. Arrumado. Ordenado. Arrumado. Héroe. Herói. Fijar. Consertar. Fijar. Consertar. Esperar. Espero. Esperar. Espero. Esperar. Espero. União. 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 Boda. Casamento. Boda. Casamento. Visión. Vista. Visión. Vista. Universidad. 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 Universidade Fresco 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 Ausência Falta Ausência Falta Ordenado Arrumado Ordenado Arrumado Héroe Herói 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 Fijar Concertar Fijar Concertar Esperar Espero Esperar Espero Medio 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 Conveniente 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 Duda Duda, dúvida, 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 guardia, guarda, 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 guarda. DIV DEBER Menor 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 Posada 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 Memoria 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 Salario 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 DICCIONARIO MEDIO CONVENIENTE 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 DUDA DUVIDA GUARDIA DEBER DEVER MENOR POSADA 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 MEMÓRIA 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 SALÁRIO 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 DICCIONARIO DICCIONÁRIO DIFÍCIL RESISTENTE PESO PESO VAL 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 TAL TAL SUBIR 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 EXTENDIDO DIFUNDIDO 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 INFORMAR 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 IMÁGEN IMÁGEN Imagem Eléctrico Eléctrico Curioso 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 Difícil Resistente Difícil Resistente Peso 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 Valle Val Valle Val Tal 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 Subir 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 Extendido Difundido Extendido Difundido Informar 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 Imagem 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 Eléctrico 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 Curioso 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 queimar temor medo basto obedecer obedecer preguntarse maravilha preguntarse maravilha bosque 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 por sobrina sobrina Sobrinha Preparar Interessar Interess Interessar Quemar Temor Medo Temor Medo Basto Grande Basto Grande Obedecer 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 Preguntarse Maravilha Preguntarse Maravilha Bosque Floresta Bosque Floresta Departamento 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 Sobrina Sobrina Sobrinha 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 Real Revista Físico Físico Tarro Pots Tarro Pots Tarro Pots Tarro Pots Em outra parte Em outro lugar Em outra parte Em outro lugar Incluso Até Incluso Até Incluso Até Incluso Até Sordo Sordo Surdo Surdo Sordo Surdo 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 Ansioso 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 Confortável Fábrica 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 Real 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 Revista Revista Físico Tarro Tarro Pote Em outra parte Em outro lugar Incluso Até Sordo Ansioso Ansioso Comodo Comfortável Comodo Comfortável Fábrica 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 Prémio 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 Forma 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 por lo tanto juntado juntado acento sotaque acento sotaque acento sotaque acento sotaque todavía ainda todavía ainda todavía ainda todavía ainda hembra feme hembra feme hembra feme hembra feme piel 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 millón milhão 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 prêmio 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 forma 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 por lo tanto assim sendo por lo tanto assim sendo juntado juntado espalhar juntado espalhar acento sotaque 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 ainda todavía ainda hembra feme hembra feme piel pele piel pele milhão 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 debajo abaixo debajo abaixo rápido 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 Mejor 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 Castillo Derretir Fundição Derretir Fundição Derretir Fundição Derretir Fundição Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Ensaio Redação Ensaio Redação Ensaio Redação, ensaio, redação, recorrer, cultar, recorrer, cultar, recorrer, cultar, recorrer, cultar. Aventuras, aventura, aventuras, aventura, aventuras. Pouco, 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 pouco. Rápido, rápido, rápido. Mejor. Melhores. Mejor. Melhores. Castillo. Castelo. Castillo. Castelo. Activo. Ativo. Activo. Ativo. Derretir. Fundição. Derretir. Fundição. Minúsculo. Muito pequeno. Minúsculo. Muito pequeno. Ensaio. Redação. Ensaio. Redação. Recorrer. Cultar. Recorrer. Voltar. Aventuras. Aventura. Aventuras. Aventura. Pouco. 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 Respiração. 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 Costa. 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 lei. lei. 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Barro. Lama. Barro. Lama. Barro. Lama. Lama. Carrera. Corrida. Carrera. Corrida. Carrera. Corrida. Carrera. Corrida. 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 Correida. Corrida. Ocl aparte. Corrida. Corrida. Carril Philencio Silencio 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 Silêncio Respiração 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 Costa 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 Lei 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 Dos veces Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Barro Lama Barro Lama Carrera Corrida Corrida Carrera Corrida Posible Posida Posible Posida Marzo 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 Carril Trilho Carril Trilho Silencio 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 Evitar 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 Hueso Osso 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 Romântico 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 Peligro Brigo Peligro Brigo Peligro Brigo Peligro Perigo Doblez Dobra Dobra Doblez Dobra Doblez Dobra Concurso 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 Dar-se cuenta de Perceber Dar-se cuenta de Perceber Dar-se cuenta de Perceber Dar-se cuenta de Perceber Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Tímido 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 Razão 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 Razão, 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 razão. Evitar, 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 evitar. Hueso, osso, hueso, osso. Romântico. 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 Peligro. Perigo. Peligro. Perigo. Doblez. Dobra. Doblez. Dobra. Concurso. 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 Dar-se cuenta de. Perceber. Dar-se cuenta de. Perceber. Bendecir. Abençoe. Bendecir. Abençoe. Tímido. 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 Razão. 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 Tecnologia. 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 Cuenco Tigela Cuenco Tigela Cuenco Tigela Vários 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 Envolver Embrulho Giro Torção Giro Tursão Giro Tursão Giro Tursão Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Realce. Dividir. dividir em lugar em vez de 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 suelto solto suelto suelta suelta Solto. Suelto. Solto. Tecnologia. 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 Cuenco. Tigela. Cuenco. Tigela. Vários. 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 Envolver. Embrulho. Envolver. Embrulho. Giro. Torção. Giro. Torção. Algum lado. Algum lugar. Algum lado. Algum lugar. Realce. 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 solto, suelto, solto, solto, tortuga, tartaruga, tortuga, tartaruga, tortuga, tartaruga, RELACIÓN RELACIÓN CAPÍTULO 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 AMANECER 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 Alvo ser Valiente Bravo Valiente Bravo Valiente Bravo Valiente Bravo Continuar 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 continuar, 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 perdoar, 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 orar, 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 Orar Lograr Conquistar Tortuga Anunciar Relação Capítulo Capítulo Amanecer Alvorcer 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 Continuar Perdonar Perdoar 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 Orar 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 Tarefa Disminución Diminuir Disminución Diminuir Disminución Diminuir Disminución Diminuir Alcance Escopo Alcance Escopo Alcance Escopo Alcance Scopo Apenas Dificilmente Apenas Difícilmente Apenas Difícilmente Apenas Difícilmente Suelo Solo Suelo Solo Suelo Solo solo, suelo, solo, acidente, 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 maceta maconha el respeto el respeto tiburón mientras un cuento tarefa disminución disminuir alcance escopo apenas dificilmente suelo solo accidente 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 maceta maconha maceta maconha el respeto respeito el respeto respeito tiburón tubarão 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 mientras enquanto mientras enquanto mayor mayor señor mayor señor maior senior maior senior aumento levantar aumento levantar aumento levantar aumento levantar dentro 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 paquete pecoz paquete pecoz 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 célula Célula Sala Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala Corredor Frontera 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 Excepto 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 7. Despertar Riqueza Riqueza. 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 Mayor. Senior. Mayor. Senior. Aumento. Levantar. Aumento. Levantar. Dentro. 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 Paquete. Pecoz. Paquete. Pecoz. Célula. 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 Sala. Sala. Corredor. Sala. Corredor. Frontera. 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 Excepto. Excepto. Despertar. 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 Riqueza. Riqueza. Repolho Tender Tender Necesário 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 De fato Esforço Proteger 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 Funcionar Operar Funcionar Operar Funcionar Funcionar Operar Assistir Comparecer Assistir Comparecer Asistir Comparecer Assistir Comparecer Personalizado Personalizadas Personalizado Personalizadas Personalizado Personalizadas Personalizadas Repollo Repolho. 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 Tender. 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 Necesário. Necessário. 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 En efecto. De facto. En efecto. De facto. Idioma. Língua. Idioma. Língua. Esfuerzo. Esforço. 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 Proteger. 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 Funcionar. Operar. Funcionar. Operar. Assistir. Comparecer. Assistir. Comparecer. Personalizado. Personalizado. Personalizadas. Personalizadas. Tratar. 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 Marca. Marca. Marca Tormenta Produzir Produzir Relativo Ver Ver Visão Ver Visão Ver Visão Ver Visão Quadro Armação Quatro Armação quadro, armação, basura, lixo, rango, classificação, rango, classificação, rango, classificação, rango, classificação, celebrar, como um ouro, celebrar, como um ouro, celebrar, como um ouro, tratar, 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 marca, 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 tormenta, tempestade, tormenta, tempestade, produce, produzir, produce, produzir, relativo, 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 ver, visão, ver, visão, quadro, quadro, armação, quadro, quadro, armação, basura, lixo, basura, lixo, rango, classificação, rango, classificação, celebrar, como um ouro, celebrar, como um ouro, clima, 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 reduzir, reduzir, reducir, reduzir, reducir, reducir, reducir. Alabanza, ilusio. Comunicar. Comunicar. Deprimido. Despierto. Despierto. Acordado. Despierto. Hilo. Hilo. Decidir. Decidir. Entrada. 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 Amfitrión. Hospedairo. Amfitrión. Hospedairo. Amfitrión. Hospedairo. Amfitrión. Hospedairo. Clima. 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 Reducir. 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 Alabanza. ilogio, alabanza, ilogio, comunicar, 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 deprimido, depresivo, deprimido, depresivo, despierto, acordado, despierto, acordado, hilo, fio, hilo, fio, decidir, 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 entrada, 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 amfitrión, hospedairo, amfitrión, hospedairo, ruta, jota, ruta, jota, jota, ruta, jota, modelo, pedronizar, modelo, pedronizar, modelo, padronizar, propósito, 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 Propósito Grossero 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 Picante 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 Tapa Tampa Tapa Tampa Tapa Tampa 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 Decepcionado Desapontado Decepcionado Desapontado Decepcionado Desapontado Decepcionado Desapontado Caridade 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 Explique Explicar Explique Explicar Explique, explicar, explique, explicar, impressionar, 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 ruta, rota, ruta, Roda Modelo Padronizar Modelo Padronizar Propósito 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 Grosseiro 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 Picante 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 Tapa Tampa Tapa Tampa Decepcionado Desapontado Decepcionado Desapontado Caridad 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 Explique Explicar Explique Explicar Impressionar Multiplicar Resultado Resultado Alma 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 Surretar Apertar Sujetar Apertar Apertar Sujetar Apertar Sujetar Apertar PROPORCIONAR PROVIDENCIAR REPARAR CURBA NOBRAR CURBA NOBRAR CURBA NOBRAR CURBA COMUNIDAD 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 Companhia artiga Comunidade Plano 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 Multiplicar 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 Resultado 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 ALMA 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 SUJETAR APERTAR SUJETAR APERTAR TODO PROPORCIONAR PROVIDENCIAR PROPORCIONAR PROVIDENCIAR REPARAR 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 CURVA DOBRAR CURVA DOBRAR COMUNIDAD 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 PLANO 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 GRABAR REGISTRO GRABAR REGISTRO GRABAR REGISTRO GRABAR REGISTRO PERTENECER A PERTENCER A PORTENCER A PERTENCER A PERTENCER A PERTENCER A PERTENCER VALOR QUE VALE A PENA VALOR QUE VALE A PENA VALE A PENA VALOR QUE VALE A PENA CREAR CRIO 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 Retirar Remover Retirar Remover Retirar Remover Retirar Remover Aum que Apesar Aum que Apesar Aum que Apesar Aum que Apesar Completar Completo Completar Completo Completar Completo Completar Completo Experimentar 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 Parecer Confundir Confundir Confundir. Gravar. Registro. Pertenecer a. Valor. Crear. Retirar. Remover. Retirar. Remover. A pesar. A pesar. Completar. Completo. Completar. Experimentar. 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 parecer parecer confundir 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 nombrar nomear nombrar nomear Nombrar Nomear Nombrar Nomear Médico 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 Retrasar Limora Retrasar Limora Retrasar Limora Retrasar Limora Precie Preço Precio Preço Precio Preço Precio Preço Enterrar 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 experiência 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 hasta que até hasta que até hasta que hasta que até quejar reclamar quejar reclamar quejar reclamar quejar reclamar considerar que diz respeito considerar que diz respeito considerar que diz respeito considerar que diz respeito Palillo Palzinho Palillo 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 Nombrar Nomear Nombrar Nomear Médico 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 Retrasar Limora Retrasar Limora Precio Preço Precio Preço Enterrar 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 Experiencia 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 Hasta que Até Hasta que Até Quejar Reclamar Quejar Reclamar Reclamar Considerar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Palillo Palzinho Palillo Exprimir Exprimir Expressar Exprimir Exprimir Exprisar Exprimir Exprisar 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 Exprimir Exprisar 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 Documento. Empresa. 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 Apesar de que? Apesar. Apesar de que? Apesar. Apesar de que? Apesar. Apesar de que? Apesar. Tarifa. Taxa. Tarifa. Tarifa. Taxa. Tarifa. Taxa. Préstamo. Empréstimo. Prestamo. Empréstimo. Prestamo. Empréstimo. Almohada. Travesseiro. Almohada. Trevesseiro. Almohada. Trevesseiro. Almohada. Trevesseiro. Intercambiar. Troca. Intercambiar. Troca. intercambiar troca intercambiar troca admitir admitem 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 fluir fluxo fluir fluxo fluir fluxo fluir fluxo exprimir expressar exprimir expressar documento 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 empresa 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 apesar de que apesar apesar de que apesar tarifa taxa taxa tarifa taxa préstamo empréstimo préstamo empréstimo almohada travesseiro almohada travesseiro intercambiar troca troca intercambiar troca admitir admitem 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 máis yes and he es tesoro tensaro Tesouro Empleado Escriturário Empleado Escriturário Empleado Escriturário Empleado Escriturário Acuerdo Lidas Acuerdo Lidas Acuerdo Lidas Acuerdo Lidas Compartir Compartilhas Compartir Compartilhas Compartir Compartilhas Compartir Compartilhas Competir Enganhar 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 Servir 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 Complejo Complexo Complexo Complejo Complexo 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 Daño Prejuízo Daño Prejuízo Daño Prejuízo Daño Prejuízo Más bem Em vez Más bem Em vez Tesouro 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 Empleado Escriturário Empleado Escriturário Acuerdo Lidar Acuerdo Lidar Compartir Compartilhar Compartir Compartilhar Competir 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 Enganhar. Servir. Complejo. complexo 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 daño prejuízo daño prejuízo emisión transmissão emisión transmissão emisión transmissão emisión realizar 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 sentido 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 aposta avergonzado avergonzado complicado complicado Igual. Emocionado. Animado. Emocionado. Animado. Emocionado. Animado. Emocionado. Animado Píldora Comprimido Píldora Comprimido Píldora Comprimido Píldora Comprimido Emissão Transmissão Emissão Transmissão Realizar 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 Sentido 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 Aposta 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 Avergonzado Envergonhado Avergonzado Envergonhado Complicado 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 Deliberar 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 Igual 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 Emocionado Animado Emocionado Animado Píldora Comprimido Píldora Comprimido Cargar 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 Conversação Soldado Soldado Espacio Mordedura Mordida Mordedura Mordida Mordedura Mordida Contacto 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 Contato Porta Folha Prensa 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 Ancho Amplo Ancho Amplo 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 Cargar cargar senhor conversación conversación soldado soldado espacio mordedura mordida mordedura mordida contacto 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 porra folha porra folha prensa pressione prensa pressione ancho amplo 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 tener éxito suceder tener éxito suceder tener éxito suceder tener éxito suceder mediante através mediante através mediante através mediante através Capitão 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 Robar Robar Roubar Robar Roubar 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 Hala Aze Hala Aze Hala Aze Hala Aze Encanto Charme Encanto Charme Encanto Charme Encanto Charme Ejército Exército Ejército Exército Ejército Exército 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 Trueno Truvão Trueno Truvão Trueno 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 Truvão Diligente 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 A não ser que A não ser que A não ser que Tener éxito Suceder Mediante Através Mediante Através Capitã Capitão 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 Roubar 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 Ala Asa Ala Asa Encanto Charme Encanto Charme Ejército Exército 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 Trueno Truvão Trueno Truvão Diligente 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Descobrir 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 promessa promessa gigante gigante perezoso preguiçoso nervioso multidão 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 mueble multidão 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 Ninho Nido Ninho Nido Ninho Revisão Proveja Revisão Proveja Revisão Proveja Revisão Proveja Descubrir 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 Promesa Promessa 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 Gigante 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 Perezoso Preguiçoso Perezoso Preguiçoso Nervioso Nervoso Nervioso Nervoso Multitud Multidão Multitud Multidão Mueble Mubília Mueble Mubília Enfermedade Tuensa Enfermedade Tuensa Nido Ninho Nido Ninho Revisión Proveja Revisión Proveja Océano 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 Talvez Quizás Possivelmente Que Isla Ilha Ilha Isla Ilha Isla Ilha Graduado 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 Alcalde Prefeito Alcalde Prefeito alcalde, prefeito, alcalde, prefeito, raiz, 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 tonto, idiota, tonto, idiota, tonto, idiota, tonto, idiota, aparecer, 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 arena, araia, arena, araia, arena, araia, Problema. Oceano. Quizás. Possivelmente. Quizás. Possivelmente. Isla. Ilha. Isla. Ilha. Graduado. 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 Alcalde. Prefeito. Alcalde. Prefeito. Raiz. 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 Tonto. Idiota. Tonto. Idiota. Aparecer. 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 Arena. Areia. Arena. Areia. Problema. 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 Серrar. Fechar. Cerrar. Fechar. Cerrar. Fechar. Ferrar. Fechar. pelea discutir pelea discutir pelea discutir pelea discutir lavanderia lavanderia planeta disparar tiro disparar tiro disparar tiro disparar tiro superficie 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 superfície 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 crudo 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 cost apostart cvun costo coste costo coste cerf cerrar Cerrar Fechar Pelea Discutir Pelea Discutir Dormido Adormecido Dormido Adormecido Lavanderia 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 Planeta 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 Disparar Tiro Disparar Tiro Superfície 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 Crudo Crú Crudo Crú Crú Ducha Svair Svair Ducha Svair Costo Custo Costo Custo Dred Píquido Dred Píquido Dred Píquido Dred Píquido Hesped Convidado Hesped Convidado Hesped Convidado Hesped Convidado Palacio 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 Público 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 Encontra De acordo com 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 de deuda dívida 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 culpa 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 regalo templado suave templado suave templado suave red líquido red líquido huésped convidado convidado palacio 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 público 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 encontra contra en contra contra de acuerdo a de acuerdo com de acuerdo a de acuerdo com deuda deuda dívida deuda dívida culpa 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 regalo 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 presente templado suave templado suave adulto 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 Desierto 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 Justa Just Justa Justa Just Justa, justo. Grado, grau, grado. Grau, grado, grau, grado. Grau. Instante, instante. Instante, instante, instante. Instante. Instante Instantes Camino Caminho 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 Gritar 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 Gosto 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 Asessorar Aconselhar Asessorar Aconselhar Asessorar Aconselhar 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 Adulto 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 Rama Ramo Rama Ramo Desierto 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 Justa Justo Justa Justo Grado Grau Grado Grau Instante 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 Camino Caminho Camino Caminho Gritar 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 Gosto 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 Asessorar Aconselhar Asessorar Aconselhar Calma 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 Diabo Diabo Diablo Diablo Diabo Diablo Diabo Diablo Diabo Fallou Gramática 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 Internacional 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 nacional, internacional, estado anímico, humor, estado anímico, humor, estado anímico, humor, paz, 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 paz Imposto Temeroso Calma Diablo Falhar Gramática Internacional Estado Anímico Humor Paz 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 Sencillo, simples, simples, imposto, 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 temeroso, receoso, temeroso, receoso, cancelar, cancelar. Cancelar, 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 saludar, cumprimentar, saludar, cumprimentar. Saludar Cumprimentar Saludar Cumprimentar Introducir 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 Movimento 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 soltero soltero cosa objetivo alvo objetivo alvo objetivo alvo compañero 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 tienda de comestibles Museu dia 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 Cancelar 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 Saludar cumprimentar, saludar, cumprimentar, introducir, introduzir, 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 movimento, 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 soltero, soltero, coisa, coisa, objetivo, alvo, objetivo, alvo, cavar, escavação, cavar, escavação, companheiro, 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 tienda de comestibles, musearia, tienda de comestibles, musearia, planchar, ferro, planchar, ferro, planchar, ferro, uña, 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 lastima, pena, lastima, pena, lastima, pena, lastima, Piena Lavabo Pia Lavabo Pia Lavabo Pia Lavabo Pia Pegar Colar Pegar 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 Clar Pegar Clar Sacudir. Mes. Sacudir. Mes. Sacudir. Mes. Sacudir. Mes. Ferramenta. Techo. 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 techo docena estrecho 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 limitar planchar ferro planchar ferro uña 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 lástima pena lástima piana lavabo pia lavabo pia pegar colar pegar colar sacudir mes sacudir mes herramienta herramienta ferramenta herramienta ferramenta techo 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 docena dúzia docena dúzia estrecho limitar estrecho limitar veneno pução veneno pução veneno pução veneno pução sitio local sitio local sitio local sitio local com ademais além disso além disso ademais além disso ademais além disso Ceremonia Droga Buelo Voar Vuelo Voar Vuelo Guia 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 Nación 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 Población 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 Situación Situação 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 Veneno Cossão Veneno Cução Sitio Local Sitio Local Além disso Ceremonia 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 Fármaco Droga Fármaco Droga Vuelo Voar Vuelo Voar Guia 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 Nación Nação Nación Nação Población Plasão Población Plasão Situación Situação 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 Comercio Entretener Divertir Entretener Divertir Entretener Divertir Entretener Divertir Personaje 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 Durante 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 inundar 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 hábito 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 salir sair 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 armada marinha armada marinha armada marinha armada marinha polvo pó 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 habilidade 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 comércio 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 entretener personagem durante durante inundar hábito hábito salir sair armada marinha armada marinha polvo pó pó habilidade 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 uniforme 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 Angulo Harina Farinha Harina Farinha Harina Farinha Harina Farinha Encargarse de Lidar com Encargarse de Lidar com Encargarse de Lidar com Encargarse de Lidar com Longitud Comprimento Longitud Comprimento Longitud Comprimento Longitud Longitud Comprimento Vecino Vizinho Vecino Vizinho Vecino Vizinho Vecino Vizinho Preferir Esclavo Unidad Equilibrar 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 Uniforme 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 Ángulo 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 Harina Farinha Harina Farinha Encargar-se de Lidar com Encargar-se de Lidar com Longitud Comprimento Longitud Comprimento Vecino Vizinho Vecino Vizinho Preferir 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 Esclavo Escravo Esclavo Escravo Unidad 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 Equilibrar 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 Acortar Grampu Acortar Grampu Acortar Grampu Acortar Grampu Águila Águia Águila 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 Atención Fócu Atención Fócu Atención Foco Atención Foco Ocurrir Acontecer Ocurrir Acontecer Ocurrir Acontecer Ocurrir Acontecer Nível 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 Ninguno Nay Ninguno Nay Ninguno Nay Ninguno Nay Director de escuela Director Director de escuela Director 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 de escuela Director Director de escuela Director Resbalón Escurgar Resbalón Escurgar Resbalón Escurgar Resbalón Escurgar universo universo barbero barbero acortar águila aguila atenção foco ocorrer acontecer acontecer nivel nível nível ninguno nem ninguno nem director de escuela diretor diretor de escuela diretor resbalón escorregar resbalón escorregar universo 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 barbero 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 pista 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 codo Codo Força Cielo seu, Cielo, seu, Cielo, seu, Cielo, seu. Probable, Probável, Probable, Probável, Probable, Probável. Cabecear. Cabecear 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 Principio Principio. Fumar. Fumaça. Superior. Carvão. Carvão. Pista. Pista. Codo. Coto. 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 Força. 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 Cielo. Seu. Cielo. Seu. Probable. Provavel 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 Cabecear Acene com a cabeça Cabecear Acene com a cabeça Princípio 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 Fumar Fumaça Fumar Fumaça Superior 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 Carbon Carvão Carbon Carvão Elemento 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 Prognóstico Previsão Prognóstico Previsão Prognóstico Prognóstico Provisão Prognóstico Prognóstico Provisão História 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 Lista Trastornado Trastornado Basic Basic Outro Trastornado Previsão História 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 Lista 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 Trastornado Trastornado Chateado Trastornado Chateado Basic 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 Común 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 Más Outro Más Outro Exterior Estrangeiro Agujero 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 Recordar Lembrar Recordar Lembrar Recordar Lembrar Dar-se cuenta Aviso prévio Dar-se cuenta Aviso prévio Dar-se cuenta Aviso prévio Dar-se cuenta Aviso prévio Sociedad 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 Sociedad, sociedade, 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 útil, 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 abaixo, 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 abaixo. Abaixo, 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 correto, corrigir, correto, corrigir, correto, corrigir, correto, corrigir. envidia, 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 bloquear, Trencar, bloquear, trencar, bloquear, trencar, bloquear, trencar. Novela, romance, novela, romance, novela, romance, novela, romance. papel, função, papel, função, papel, função, papel, função. Recordar, lembrar, recordar, lembrar, dar-se cuenta, aviso prévio, dar-se cuenta, aviso prévio, sociedade, 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 útil, 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 abaixo, 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 correcto, corrigir, correcto, corrigir, envidia, inveja, envidia, inveja, bloquear, trancar, bloquear, trancar, novela, romance, novela, romance, papel, função, papel, função, especial, 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 VITÓRIA Junto a Algozão Algozão Fortuna 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 Salto PÚL Salto PÚL Salto PÚL PRINCIPAL A PRINCIPA PRINCIPAL A PRINCIPA PRINCIPAL NOED NÓS 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 FILA FILA LÍNHA FILA LÍNHA FILA LÍNHA FILA LÍNHA PASO NEGRAO PASO NEGRAO PASO NEGRAO PASO NEGRAO ESPECIAL 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 algodão fortuna salto principal nuez fila paso negrao pueblo aldeia pueblo aldeia pueblo aldeia casal pareja casal pareja casal evento 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 Congelar. Congelar. Contudo. Masculino. Oferta. 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 Frotar. Esfregar. Oferta. 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 Cuenta 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 Pueblo Aldeia Pueblo Aldeia Más-Ala Além Más-Ala Além Pareja Casal Pareja Casal Evento 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 Congelar 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 Sin embargo Contudo Sin embargo Contudo Masculino 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 conta excitar ganancia ganho ganancia ganho Ganancia. Ganho. Ganancia. Ganho. Imagina. 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 Imagine. Maneira. 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 Ordem. 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 Ordem Seguro 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 Huelga 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 Trigo Cultimo Kulhaita Kultimo Kulhaita Kultimo Kultimo Kulhaita Exercício. Excitar. Ganância. Ganho. Ganhancia. Ganho. Imagina. 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 Manera. 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 Ordem. 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 Seguro. 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 Huelga. Drenz. Huelga. Drenz. Trigo. 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 Cúltimo. Cúllaita. Cúltimo. Cúllaita. Exercicio. 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 Brecha. La cuna. 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 Importante. Importante. importante casar casar próprio salvar 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 salve tema sujeito tema sujeito tema sujeito tema sujeito quando sempre que quando sempre que quando sempre que quando sempre que soplo golpe soplo golpe soplo golpe soplo golpe existe existir existe 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 existir existe existir Reunir Reunir Brecha La cuna Brecha La cuna Importante 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 casar próprio salvar tema sujeito quando sempre que soplo golpe existe existir existe reunir 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 incrementar aumentar incrementar aumentar incrementar aumentar incrementar aumentar Partido, partida, 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 partida. DOLOR SECRETO 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 SUMA Suma Bomba Bombiar Bomba Bombiar Bombar Bombiar Bombiar Muerto morto hecho 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 facto hecho facto independiente 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 comida refeição comida refeição Comida, refeição, comida, refeição. Incrementar, aumentar, incrementar, aumentar. Partido, partida, partido, partida. Dolor, dor, dor, secreto, 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 suma, 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 bomba, bombear. Bomba, bombear. Muerto, morto, muerto, morto. Hecho, facto, hecho, facto. Independiente, independente, independente, independente. Comida, refeição, comida, refeição. Perdão, perdão, perdão. Perdão, perdão. Perdão, perdão. Cola, rabo. Cola, rabo. Cola, rabo. Cola, rabo. Cola, rabo. Sabedoria. 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 Há sido. Por quê? Causa. Por quê? Causa. Por quê? Causa. Por quê? Causa. Depender. 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 depender, culpado, 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 culpable, culpado. conferência, palestra, conferência, palestra, conferência, palestra, conferência, palestra. Deveria. 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 Trimestre. 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 Perdão. 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 Cola. Rabo. Cola. Rabo. Sabedoria. 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 Ácido. 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 Por quê? Causa. Por quê? Causa. Depender. 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 Culpable. Culpado. Culpable. Culpado. Conferência. Palestra. Conferência. Palestra. Deberia. 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 Trimestre. 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 Sincero. 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 Admirar Reto Desafio Desafio Reto Reto Desafio Descrever 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 Ambiente Meio ambiente Ambiente Meio ambiente ambiente, meio ambiente, colgar, aguentar, colgar, aguentar, colgar, aguentar, colgar, aguentar, superar, 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 raramente, 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 RARAMENTE LEVE LEV LEVE 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 TRADICION TRADIÇÃO TRADICION TRADICTION TRADIÇÃO 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 Sincero 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 Admirar 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 Reto Desafio Reto Desafio Describir Descrever 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 Ambiente Meio ambiente Ambiente Meio ambiente Colgar Aguentar Colgar Aguentar Superar 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 Raramente 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 leve, 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 tradición, 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 ventaja, vantagem, ventaja, vantagem, ventaja, vantagem, ventaja, vantagem, ciudadano, ciudadão, ciudadano, 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 exacto, 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 puerto, 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 Porto Lógico Pálido Pálido Receber Transporte 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 Permitir Permitir-se 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 Comparar 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 Ciudadano, cidadão, cidadão, cidadão. Exacto, exato, exacto, exato. Puerto, porto, porto, porto. Lógico, lógico. Lógico, lógico. Pálido, 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 pálido. Recibir, receber, recibir, receber. Transporte, transporte, transporte. Permitir, permitires, permitir, permitires. Comparar, comparar, comparar. Comparar, dedicar. Devicar, dedicar. Devicar, dedicar. Devicar, dedicar. Tacon, salto. Tacon, salto. Tacon, salto. Tacon, salto. Pulmão, pulmão. Pulmão, pulmão. Pulmão, pulmão. Pulmão. Paciente, paciente. Paciente, paciente. Paciente, paciente. Paciente, paciente. Região. Resolver. 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 Resolver Resolver Confiança Confiar em Confiança Confiar em Confiança Confiar em Confiança Confiar em Cantidade Montante Cantidade Montante Quantidade Montvida Quantidade Montvida Compôr Compor Compôr 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 Diferente 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 Dedicar Devicar Dedicar Devicar Tacão Salto Tacão Salto Pulmão 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 Paciente 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 Região 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 Resolver Resolver Resolver. 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 Confianza. Confiar em. Confianza. Confiar em. Cantidade. Montante. Cantidade. Montante. Componer. Compor. Componer. Compor. Diferente. 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 Altamente. 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 gestionar gerir gestionar gerir perfecto perfecto lamentar arrepender lamentar arrepender dolorido 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 dorido antepassado concentrado 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 fiebre febre 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 alquiler contratar alquiler contratar alquiler contratar alquiler contratar altamente 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 gestionar gerir gestionar gerir perfeito 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 em 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 antepassado 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 concentrado 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 Fiebre Alquiler Contratar Massivo 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 Período 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 Permanecer 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 ordenar 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 ordonar ordenar 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 vano, vão, vano, 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 vão, aplicar, 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 aplicar. Conectar Desaparecer Desaparecer Figura Santo Masivo 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 Período 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 Permanecer 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 Ordenar 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 Vão 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 Aplicar Aplique Aplicar Aplique Conectar 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 Desaparecer 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 Figura 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 Santo Piedosos Santo Piedosos Medicina Remédio Medicina Remédio Medicina Remédio Medicina Remédio Permiso Permitir Permiso Permitir Permitir Permiso Permitir Respuesta Resposta Respuesta 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 Agrio Azidar Agrio Azidar Agrio Azidar Agrio Azidar Discutir 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 Desastre. Desastre. Aficionado. Afeiçoado. Aficionado. Afeiçoado. 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 Aficionado. afeiçoado, mencionar, menção, 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 placer, informe, relatório, informe, relatório, informe, relatório, informe, relatório, informe, relatório. medicina, remédio, medicina, remédio, permiso, permitires, permiso, permitires, resposta, 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 agrio, azidares, discutir, 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 desastre, 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 aficionado, afeiçoado, aficionado, Afeiçoado. Mencionar. Menção. Mencionar. Menção. Placer. Prazer. Placer. Prazer. Informe. Relatório. Informe. Relatório. Personal. Funcionários. Personal. Funcionários. Personal. Funcionários. Funcionários. Variar. 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 Cliente, 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 cliente. Destruir, 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 destruir. Destruir-se Exportar 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 Prisa 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 Pérdida 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 Passajero Reforma Solido Personal Funcionários Personal Funcionários Variar 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 Cliente Clientes Cliente Clientes Destruir 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 Exportar 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 Barriga Presa Presa Pérdida Pérdida Passajero Reforma Sólido 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 Tendencia 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 Ayudar Auxiliar Ayudar Auxiliar, ajudar, consistir, consiste, consistir, 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 formar, formato, Formar Formato Formar Formato Formar Formato Ingresos Renda Ingresos Renda Ingresos Renda Ingresos Mensaje Mensagem Contaminar Poluir-se Contaminar Poluir-se Contaminar Poluir-se Escenário. Espírito. Espírito. Palco Violento Intento Tentativa Intento Tentativa Intento Tentativa Intento Tentativa Tendência 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 Ajudar Auxiliar Ajudar Auxiliar Consistir Consiste Consistir Consiste Formar Formato Formar Formato Ingresos Renda Ingresos Renda Mensaje Mensagem Mensagem Contaminar Contaminar Poluir Contaminar Poluir Escenário Palco Escenário Palco Violento 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 Intento Tentativa Intento Tentativa Contiene Conteers Contiene Conteers Conteers Conter Contiene Conter Monitor Exibição Monitor Exibição Monitor Exibição Monitor Exibição Insistir 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 Militar Militares Militar Militares Militar Militares Militar Militares Caucho Borracha Caucho Borracha Caucho Borracha Caucho Borracha Acero Aço Acero Aço Acero Acero Aço Votar Vot Votar Voto Votar Voto Votar Voto Autor 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 Contraste Contrastes Contraste Contrastes Contraste Contrastes Contraste Contrastes Intentar 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 Contiene, conter, contiene, conter, monitor, exibição, monitor, exibição, insistir, 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 militar. 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 Militares. Caucho. Borracha. Caucho. Borracha. Acero. Aço. Acero. Aço. Votar. Voto. 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 Autor. 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 Contraste. Contrastes. Contraste. Contrastes. Contrastes. Músculo. 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 Verter. Derramar. Verter. Derramar. Verter. Derramar. Programar. Cronograma. Programar. Cintura. 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 Bahía. 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 ganhar misterio secretário Suministro Fornecem Deambular 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 Músculo 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 Verter. Derramar. Verter. Derramar. Programar. Cronograma. Programar. Cronograma. Cintura. 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 Bahia. 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 Ganar. Ganhar. 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 Mistério. 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 Secretário. 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 Secretário Suministro Fornecem Deambular Amargo 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 Editar 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 Asustar Ambrontar Asustar Amgrontar Asustar Amgrontar Asustar Amgrontar Inventar 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 Nativo Projeto Seção Golondrina 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 Andorinha Advertir 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 cultura amargo editar asustar inventar nativo proyecto projecto 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 sección sessão sección sessão golondrina andorinha golondrina advertir 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 cultura 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 efeito 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 combustible combustible Combustível Implicar Envolver Implicar Involver Implicar Envolver Naturaleza Naturzeza 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 Naturalza Propiedad Propriedade Seleccionar Seleccionar Jurar Jurar Residuos Desperdicio Residuos Pedir prestado Pedir emprestado Derrota 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 Efecto Efeito Efecto Efeito Combustible 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 Implicar Envolver Implicar Envolver envolver natureza natureza propriedade propriedade selecionar selecionar jurar 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 residuos desperdício residuos desperdício pedir prestado pedir emprestado pedir emprestado derrota 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 función funcion 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 error Joalheria Casi Orgulloso Grave Sério Grave Sério Grave Sério Grave Sério Arma 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 Breve 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 Prev Defender 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 Electrónica Eutrónix Electrónica Eutrónix Electrónica Electronica. Eutrónicos. Electronica. Eutrónicos. Electo. Eleger. Electo. Eleger. Função. 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 Joyería. 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 Casi. Por pouco. Casi. Por pouco. Orgulloso. 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 Grave. Sério. Grave. Sério. Arma. 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 Breve. 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 Defender. 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 Electrónica Eutrónicos Eutrónicos Financiar Fundo Financiar Fundo Financiar Fundo Financiar Fundo Articulación Junção Articulación Junção Articulación Junção Articulación Junção Provar 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 Sombra 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 Garganta 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 Llorar 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 grau la licenciatura grau la licenciatura grau la licenciatura grau emplear empurrar emplear empurrar emplear empurrar emplear Empregar Junior 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 Financiar Fundo Financiar Fundo Articulación Junção Articulación Junção Provar 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 Sombra 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 Garganta 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 Llorar 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 Capaz 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 La licenciatura Grau La licenciatura Grau Emplear Empregar Empregar Emplear La licenciatura Ogre Llorar Junior Trailer Yним Sue Abra Inogo Gray Castigar, tnir, castigar, tnir En todo, ao longo En todo, ao longo En todo, ao longo En todo, ao longo Susurro, susurro Susurro, susurro Susurro, susurro Susurro Capacidade 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 Demanda Exige Demanda. Exige. Demanda. Exige. Demanda. Exige. Animar. Incentivar. Animar. Incentivar. Animar. Incentivar. Animar. Incentivar. Generación. Generación. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Conduzir. Opinião Compra Castigar Castigar Tenir Em todo Ao longo Sussurro Capacidade 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 Demanda Exigem Demanda Exigem Animar Incentivar Animar Incentivar Generación Geração 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 Dirigir Conduzir 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 Opinião 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 Vergonha 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 Complaciente. Disposto. Complaciente. Disposto. Complaciente. Disposto. Complaciente. Disposto. Negar. 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 Enemigo Globo Apoyarse Ordinário Comun Ordinário Calidade Qualidade 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 Estante 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 Apretado, justa, apretado, justa, complaciente, disposto, complaciente, disposto, negar, negás, negar, negás, enemigo, inimigo, inimigo, globo, 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 apoyarse, magra, apoyarse, magra, ordinario, común, ordinario, común, calidad, qualidade, calidad, qualidade, estante, 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 eis. 8 14 15 16 16